Olha só Jesus Eu te ofesso Não dá pra viver Não dá pra viver Sem sentir E ganhar tua presença E merecer Sou eterno Dependente Certo Amado Estou de novo aqui E quero Vamos cantar de Deus Vamos cantar do Senhor E agora pra Ele rezar o Senhor Ainda que Pra dizer que Jesus eu tenho Que chorar Dizer que É comigo Estarás Só tem motivo É melhor Que errar Que errar Que errar Que errar Perdoe Porque as vezes Não consigo nem Amar Mas sim Tem as tuas lágrimas Teus olhos vêm Morar Como se não Agora pra ouvir Tu estás Neste Senhor Eu 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 Eu